A agressão foi gravada pela mestra da instituição Núbia Nogueira. No vídeo, ela narra indignada o que aconteceu. Dia 11 de agosto de 2023, no Centro Cultural de Capoeira Aguebranca, em um treino de uma apresentação artística que vai acontecer amanhã na cidade, alguém joga pelo muro banana e acerta uma das participantes desse momento. Tudo aconteceu no dia 11 de agosto, no Centro Cultural de Capoeira Aguebranca, no bairro Fabrício, em Uberaba. Tudo teria começado quando os alunos estavam concentrados fora do salão, se preparando para o ensaio. A gente estava ensaiando algumas peças para um evento que aconteceu no Teatro Experimental de Uberaba, que se chama Mostra Cultural Viajando pelo Mundo da Capoeira Arte Popular Brasileira. Então, são peças de matriz africana. E aí a gente estava ensaiando nesse espaço aqui, e toda hora os atores, as crianças, adolescentes, alguns idosos, saíam para se concentrar para a próxima peça, para a próxima parte cênica. E numa dessas saídas, eles foram surpreendidos com bananas, bananas meio passadas, sendo que uma delas atingiu, chegou a atingir uma das alunas. Segundo a Mestra, uma das bananas acertou uma das crianças que estava do lado de fora. Eles chegaram e falaram, Mestre, Mestre, estão jogando banana. A gente ficou assim sem saber, como assim jogando banana? Depois que a gente foi associar uma coisa à outra e perceber realmente que foi um ato racista, uma injúria racial, só que a pessoa não se identificou. Cerca de 50 pessoas estavam aqui concentradas esperando o momento do ensaio, quando foram atingidas pelas bananas. As marcas ainda permanecem nas paredes. Desde que começou a pandemia, as nossas atividades não pararam. Quando tinha flexibilidade, com turma reduzida, a gente mantinha a atividade com todos os protocolos e tudo mais. E algumas vezes, alguns policiais foram chamados e chegou a vir aqui para pedir a questão do silêncio, da lei do silêncio. E aí a gente atendia com toda a educação, informava também o caráter da atividade e tudo mais. Só que eles falavam assim, não, mas a gente precisa vir porque teve denúncia e tal. E aí a gente chegou na quarta vez, o mestre falou assim, olha, isso é inadmissível que esteja acontecendo. A gente tem todos os respaldos legais, tem alvará de funcionamento, a gente é utilidade pública, municipal, estadual e federal. Aqui é uma instituição há 26 anos, né, que a gente promove esse tipo de atividade. Fundado em 1997, o Centro Cultural de Capoeira Águia Branca possui cinco núcleos na cidade e está presente em mais quatro países, Londres, África, Estados Unidos e China. Para o filho da fundadora do centro e mestre na instituição, o Biraci Borges, o ataque é uma forma de preconceito. Esse ato aqui no Centro Cultural, ele veio, né, pra dizer assim que uma sociedade ainda, ela ainda tem esse preconceito, essa descriminalização, né, com o povo preto. Porque quando está no pagode e toca o tambor, não tem problema, né, mas quando você está fazendo um serviço, prestando um serviço à sociedade, que é formar e informar o cidadão, aí se transforma num ato de atear bananas. E ver as minhas crianças passando por esse processo me recordou um pouco a minha infância. Me senti muito ofendido, né, eu entendo que uma ação dessa forma não pode continuar. Tem que ser banido, né, essas atitudes e que o criminoso pague por ela, né, por essa ação. Mas a covardia de atear, né, acima do muro as bananas, a gente não podemos afirmar nada. A instituição realiza diversos trabalhos sociais na cidade e é referência no Brasil e no mundo, por suas raízes afro-brasileiras. O crime de injúria racial e racismo são inafiançáveis desde janeiro, por conta de alterações na lei. Ambos são tratados com a mesma gravidade e a pena varia de cinco a dois anos de prisão. O Centro Cultural realizou a denúncia, mas até o momento não se sabe quem fez o ataque.